Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Chuchu Beleza Oh incrível Rosca Ai amor, eu tô precisando passar numa loja de lingerie pra comprar umas coisas Você me ajuda a escolher? Ah, lingerie? Mas eu não entendo nada de lingerie Por que que você acha que eu entendo de lingerie? Oi, eu queria ver uns modelos de calcinha Pois não senhora, temos esse daqui Nossa, cada modelo lindo Qual você prefere? Eu? Eu gosto mais dessa daqui Mas eu gosto mais dessa aqui Não amor, compra essa calcinha aqui Não Ramon, essa daqui é melhor Não é amor, ouve o que eu tô falando Compra essa daqui, compra essa aqui Mas o que a namorada não sabia É que enquanto eles escolhiam a calcinha Ramon sofria mutações hormonais que o transformariam em O incrível Rosca Ai, mas que criatura teimosa Compra essa calcinha aqui, menina A outra marca machuca na virilha e deixa a gente toda marcada Tá bom, tá bom Ramon Eu compro a que você quer Mas não precisa gritar na loja, né? Quer dizer, desculpa amor, eu me exaltei um pouquinho Nossa Ramon, do jeito que você falou Eu achei até que você já usou uma calcinha dessas Quem? Eu? Imagina amor Foi uma mina que eu namorei que me falou isso Ah tá, e esse sutiã aqui? Ah, esse? Ah, esse sutiã me dava uma dor de cabeça Pegava aqui no ombro, ó A qualquer hora, em qualquer lugar O incrível Rosca Gente, mais um homem tão bonito Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier Fique ligado na Mix que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza Mix